Temos um carro vazio aqui no Itapevi. Agora bora achar um almoço, que eu tô atorado da fome. De manhã, na hora que eu passei ali no cara do lanche, ele tava ali 5 horas da manhã. Só que daí eu pensei comigo, tá muito cedo pra comer, né? Eu vou descarregar cedinho e volto ali comer. O cara faz um lanchão ali top demais. Pão com presunto, queijo, salame. Nossa, pensa num pão top. Na hora que eu passei, me deu água na boca, vontade de parar. Daí, tava com sangue também, daí não quis parar pra chegar na entrega ali e dormir. E no fim, agora é meio-dia e fiquei vazio agora. Então tem que ter uma marmita, de certo. Devo lá no shopping da avenida e carregar. Aí depois é só dar pra casa. Se carregar amanhã cedo lá no Silvio Mar e carregar, né? Deixa carregadinho pra subir domingo. Duas viagens em semana. De certa semana que vem eu consigo fazer três, né? Se Deus quiser. Olha o cara que tem aqui, ó. Tem um vendendo marmita. Vou comprar marmita desse aqui. Pra marmita e eu vou meter uma marmitona aqui, velho. E é o chão. Marmitanas. Eu não sei o que aquele cara tá tentando fazer, mas... Medindo o andame, certo? Pra ver se tá no nível, né? Tu é louco, cara. Segurança em primeiro lugar, mas aí tá demais, né? Se tiver meio centímetro fora, eu acho que ele vai mexer. Ter meio centímetro caído pra trás. Chegamos aí pra carregar. Pra se fosse no meu tempo isso aí. Tempo que eu trabalhava de servente com meu irmão. E fazia cada andame de pedaço de pau e aí... Esse andame veio tudo arregaçado. Agora, deixa eu medir no andame pra ver se tá no nível. Eu não vejo tudo, né? E tá dele medir, ó. Tá pior que os guardas quando vai medir a traseira do caminhão do cara. Mede umas dez vezes pra ter certeza. Ficou um centímetro fora. Você tá doido. Ai, ai, ai. Vou terminar de comer uma armita. Esperar pra carregar aí, tudo certo. E, ó, estamos carregando o carro. Ó, o paletinho bem desencostado, ó. Aí depois entorta, daí a culpa é do cara. Você tá doido. Carreguei doze de Amistel e quatro de Vass. O cara foi arrumar o paletinho lá, dei uma fincada na cerveja ali aqui. Foguinho, ó. Passeia, Amistel é bem pior de carregar. Esporte é tudo arregaçado. Parte marmolengo também. Olha aí. A Brama é boa de carregar porque é bem firmezinha. A Brama e Esporte é bem... São bem firmezinho, bem estrechado, bem... É o devassinho. É igual o devassinho, devassinho. É o nosso. Estrechzinho daí fininho. Gente, molembona. Vai amarrar bem amarradinho. Entorta aqui, de vez em que está fiz. As entradas já também estão dando uma agonia. Será que tem Amistel ali? Cê tá doido, meus amigos. Só um paletizinho dele. Eu nem gosto de Amistel. Prefiro a Brama. O carro tá carregado. O que saiu do moleiro ficou torto? Luiz é foda. Ei, ei, ei. Vou pegar um suquinho pra tomar. Pra tomar, hein. E comer o... Vou comer o restinho lá na marmita, né? Ninguém é boa. Vou comprar um salgadinho, mas... A marmitinha tava boa, cara. É só uma marmita boa. Fazia tempo pra não pegar uma marmitinha assim, olha. Marmitinha, nossa senhora do céu. Eu ia dar conta de comer tudo. Só que eu pensei, não, vou deixar um pouquinho pra comer depois. E daí, na hora que eu amarrar o caminhão, vou estar com fome. E aí, aqui só tem salgadinho. Salgadinho não mata fome. Aí, eu deixei um pedaço de bicho. Um filézinho de frango, um flango, um fleito. Sabe que isso não estragou, né? Não estragou, tá boa. Tiesão a comidinha. E agora vamos ao papai, né? E depois vamos dar aula, que ninguém é bobo. Tá até quentinha. Tchau, obrigado. Ô, rodou o anel nosso de cada dia, hein? Cada dia mais trancado, mais movimento. Também, ó. Vocês estão sentindo? Cheirinho da sexta-feira. Meu Deus do céu, mas essa semana passou rápido, né? Eu nem vi a semana passando. Você tá doido. Vocês estão passando rápido demais, moço. Ai, ai, ai. O importante sistema aí, com o carro carregado. Tudo bem retomado. Já tomei, já. Estou de barriguinha cheia. Agora, nem, 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 nem pra oito, não vou parar pra mim. Vou ir direto, então. E esse, não, é só no meio do da meio. Essa viagem sumindo. Nossa senhora, eu peguei aquelas três horas de fila. Ai, eu cheguei ali na... Eu dormei de espiação ali do posto do vento ali, era 3 horas da manhã eu morrendo, o sono eu morrendo, 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 morrendo. Aí eu pensei, meu, eu dormi um 40 minutos. Aí dormi um 40 minutinho ali, dormi era até 23. Eu dormi das 3 horas, 20 pras 4, eu me acordei. Me acordei, daí foi, nossa senhora, se eu não adiantar bebê parece que não chegava mais, tu é louco. Cheguei lá às 5 horas da manhã daí. Aí acordei 9 horas e tudo certo. Aí dormi uma horinha ali onde tava carregando e tudo de bom né, agora vamos dar ali. Vamos bem na maciota pra não entortar essa carrada, pra não correr, pra não me estressar com nada. Sem podadas violentas. Já começou o dia podada violenta. Ah, parou tudo. Meu Deus do céu. É pra acabar. Oh, Rodanelzinho. Oh, Rodanelzinho. Por que que tu é tão movimentado? Ai, haja paciência, meu Deus. É isso aí, vamos dar. Já se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha. É nóis aí. Temos juntos. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.